Então hoje eu começo o vídeo assim ó, de cara lavada, como Deus me enviou no mundo e como ontem também as horas que eu passei no pronto-socorro fizeram isso comigo As orelha, orelha, olheira, olheira, tô cheia de olheira gente Mas é bom porque daí a gente já vê realmente se o negócio funciona Como o pedido de vocês pra mim é uma ordem, eu postei recentemente minha coleção de BB Creams e CC Creams E isso inclui também prototer solar com cor, sabe? E gente, foi unânime, muita, muita, muitas de vocês pediram pra eu fazer resenha desse produtinho aqui ó Que é esse bloqueador solar da Adicos com filtro 47 Gente, esse produtinho virou um grande queridinho, um grande aliado pra mim Eu amo ele, eu comentei com ele pra vocês no vídeo e ele já apareceu em vários favoritos Então como vocês pediram, estou eu aqui Então vamos lá conhecer esse produto Bom, a Adicos é uma linha de dermocosméticos super concentrada e profissional Que tem produtos de excelente qualidade, gente Esse produtinho aqui é o bloqueador solar tonalizante Base stick facial com FPS UVB 47 E 98% de UVA PPD 19 Tá, Michelle, o que é isso? Em resumindo a situação da coisa, vamos falar no português claro pra ficar fácil de entender Gente, ele protege absurdamente, ele protege dos raios UVB e dos raios UVA E por ser, eu tava até conversando com a minha dermatologista E por ter cor, todo protetor solar com cor, ele é ainda mais eficiente Confesso pra vocês que eu não sabia disso não Eu achava que por ter cor, sei lá, às vezes ele fosse um pouquinho pior, sabe? Tipo falando assim no português, mais chulo Mas não, minha dermatologista tava me explicando que Além da barreira da proteção química do UVA e do UVB Ainda protetores solares com cor Ainda protegem da barreira física da coisa Então é mais uma proteção ainda pra sua pele Eu vou ler aqui pra vocês quais são as descrições dele Ó, proteção contra luz visível Proteção ao DNA celular Hidratante Disfarça imperfeições Efeito mate Toxidoso Hipoalergênico Não comedogênico Não oleoso E resistente à água Pessoa gaga Ele tem filtros fotoestáveis Mais vitamina A e vitamina E Então, gente, é um produto de excelente tecnologia e qualidade, tá? Essa palavrinha estranha, comedogênico Parece uma coisa meio assim É porque ele ajuda a não obstruir os poros, tá? Então pra quem tem pele oleosa É super, super, super indicado Gente, ó Ele vem assim, ó Em stick Ó, tá vendo? Eu já usei bastante, viu? Ele vem um pouco mais do que isso A minha cor é a Ivory Ivory, Ivory Eu acho que tá de ponta cabeça Mas enfim E, gente, ele é muito, muito fácil de aplicar Eu gosto dele justamente por essa praticidade Porque, vamos lá Como de costume, eu vou aplicar num lado do rosto Pra vocês compararem aí a diferença, tá? Por ser tão fácil assim, gente Eu saio com ele de casa praticamente todos os dias Às vezes, quando eu quero já sair maquiada de casa Porque normalmente eu me maquio aqui na clínica É... Eu saio com ele uma máscara, blush, batom Tá tudo ótimo Ó Eu faço, tipo, risquinho aqui assim, sabe? E agora, gente, é simplesmente espalhar Você pode espalhar com os dedos Com uma esponjinha Ou com um pincel Você... O resultado é o mesmo, gente Escolhe e vai o que é melhor Agora eu vou aplicar com esse pincel aqui Só pra não sujar minha mão, tá? Mas confesso pra vocês que durante o dia Assim, eu sempre vou com a mão Porque eu acho mais fácil Vou com a mão Ó, gente Ele espalha super, super fácil Tranquilamente, ó É uma coisa super fácil de aplicar Eu tô aplicando bonitinho aqui pra vocês, ó Fazendo o movimento certinho Mas no meu dia a dia eu sou um pouquinho mais agressiva E, gente A aplicação dele é muito, muito, muito fácil E eu nem preciso falar da cobertura, né? Bom, vocês estão vendo aí A cobertura dele é maravilhosa Parece que eu tô de base mesmo E é difícil Eu nunca encontrei nenhum protetor solar com cor Que me desse essa cobertura E principalmente esse acabamento sequinho Eu vou dar um zoom pra vocês verem um pouquinho mais de perto Como que ele fica o aspecto dele na pele, tá? Olha, como vocês podem ver Ele tem um acabamento opaco E olha só como ele cobre bem Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Olha só como que ele cobriu bem, assim As minhas olheiras As minhas manchinhas aqui, assim, ó Tá vendo? Ele dá uma boa, boa, boa cobertura E sem falar na proteção, né, gente? 47 Já falei da aplicação que ele é super fácil de espalhar Em relação ao acabamento Ele é sequinho, gente Olha, eu passo a mão assim Eu não sinto, tipo, sequinho É normal Não tem nada demais na minha pele Porém, na minha opinião Ele transfere um pouquinho Tô aqui com o lencinho E sim, ligaram o liquidificador Agora aqui na clínica Mas tudo bem Tô aqui com o lencinho, ó Vou fazer assim pra vocês Engraçado Tipo, no lencinho Ele transfere bem pouco, ó Não sei se vocês estão vendo aqui Uma leve transferência aqui, assim No celular ele acaba transferindo mais um pouco Mas eu acho que isso é natural De todas as bases, ó Celular Daí você vê que dá uma embaçadinha No bichinho Mas não é nada tão significativo assim Ah, uma coisa importante, gente Que na minha pele Eu tenho uma pele normal a seca Então eu acredito Pra quem tem pele oleosa Pode, tipo, ainda Acentuar isso um pouquinho mais Na minha pele Na minha pálpebra Ele tende a acumular um pouquinho Aqui pra Aqui assim, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar Tá vendo que ele já deu uma manchadinha, ó Tá vendo? Então assim Às vezes passar um pozinho Aqui na pálpebra Que a minha pálpebra Eu acho que ela é um pouquinho mais oleosinha Sabe? Ajuda Mas não é nada assim Que incomode super, não Agora eu vou aplicar Terminar de fazer pelo menos Uma maquiagem básica, né? E volto aqui pra mostrar o resultado final Pra vocês E também mais opinião sobre esse stick Tô de volta Já fiz uma maquiagenzinha básica Já aproveitei pra gravar vídeo De resenha de máscara de cílios E vim finalizar esse vídeo com vocês, né? Eu amo, amo, amo Essa base stick Com protetor solar Eu acho ela muito legal A qualidade dela é excelente Já vocês viram aí no vídeo Ó, eu finalizei a pele Somente com um pouquinho de corretivo Aqui nas minhas olheiras Pra esconder A olheira, né? Passei um bronzerzinho E um batom Que na verdade Esse batom bafo que eu tô usando É o roxo Euforia da Eudora Tem lá na lojinha Mania Vaidosa A duração dessa bichinha aqui Na minha opinião É uma duração Muito legal Por ser um protetor solar Com cor Eu fico assim Do jeito que eu estou aqui Mostrando pra vocês Tipo, se eu fizer essa maquiagem Às sete da... Às oito da manhã Eu fico assim Até as duas da tarde Tipo, perfeitamente Entendeu? Perfeitamente Lógico, depois Vai ficando um pouquinho Cobertura mais fraca E por ser um protetor solar É sempre importante Você reaplicar Tá? Mas isso é Como que funciona Na minha pele Em relação ao preço Gente Não é um produto barato Até mesmo por toda A tecnologia envolvida nele Na época que eu comprei Eu paguei em torno de 90 reais Certo? Eu fui olhar Pesquisar no site Pra saber quanto que tava O preço pra vocês E hoje em dia Tá o preço de 105 reais Tá? E só que Contudo, porém Todavia Constante O meu é de FPS 47 Olha Aqui, ó 47 Tá vendo? E parece que a Adicos mudou E já tá com FPS 55 Ou seja, ainda mais proteção E pelo valor de 105 reais É o valor de uma base É o valor de uma base sim Porém, também tem muito protetor No mercado Protetor bom Sem cor Por 80 reais 70 reais Então esse daqui Já tem ainda a proteção A cor Que adiciona ainda mais proteção Bom, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo No blog Eu vou deixar a resenha completa Pra vocês E também fotos Pra vocês verem com detalhes De como que ficou Antes e depois Vou tentar deixar passando Aqui o videozinho Quando eu comecei O vídeo com vocês Sem nada Na pele Pra vocês compararem Assim, tipo Como que fica de fato, né? Nem preciso falar Que eu amei esse produto E é meu queridinho Quando acabar Com certeza Eu vou comprar outro Bom, então é isso Se você gostou Deixa seu joinha Aqui pra mim Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra acompanhar todos os vídeos Em primeira mão E, gente Não deixa de conferir Lá no blog E deixar o comentário Pra mim, tá bom? Então é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo